Olá, terça-feira, dia 20 de abril, estamos iniciando mais uma edição do Conecta aqui pela TVA, pelas redes sociais e também pelo nosso canal no YouTube, a Assembleia SC. Hoje pela manhã, por volta das 10 horas da manhã, teve início a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ do Parlamento Estadual. E hoje com uma pauta bastante extensa, digamos assim. E é sobre essa reunião que nós vamos conversar agora com o jornalista Marcelo Espinosa, jornalista da Agência L. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem, querido? Boa tarde, Suelen. Tudo bem com você? Tudo bem aqui nos acompanha pelas nossas mídias? Pois é, como você mesmo disse, vários projetos. Um dos destaques é uma medida provisória que foi aprovada e ela faz com que o governo prorrogue o prazo para o financiamento de leitos de UTI na rede pública de saúde do Estado para atendimento da Covid. R$ 1.600,00 por leito a diária. Essa é uma medida que já vinha desde o ano passado. Foi prorrogada agora porque o estado de calamidade pública vai até inicialmente o dia 30 de junho e esses leitos não precisam estar necessariamente ocupados para o pagamento deles e também eles podem estar descredenciados do sistema do Ministério da Saúde. É justamente uma forma de dar um apoio financeiro para os hospitais que tiveram que abrir leitos em grande quantidade em função da Covid e por uma questão burocrática, por questão de tempo, não conseguiram financiamento a tempo do Ministério da Saúde. Essa medida provisória garante, como o Marcelo falou, que leitos que não estavam credenciados no Ministério da Saúde, uma vez que o credenciamento de leito é um processo mais lento diante lá do Ministério da Saúde, então leitos que estavam aguardando credenciamento já passaram a receber porque já estão habilitados, de certa forma, em Santa Catarina a atender as pessoas com a Covid-19, né Marcelo? Na verdade é uma antecipação aí, né, para qualquer eventualidade. É, porque a questão da manutenção do leito de UTI, ela é cara, você tem a necessidade de ter recursos e muitos hospitais de Santa Catarina atendem, não são hospitais públicos, são hospitais filantrópicos, né, e dependem, hospitais municipais, não tem laço direto com o Estado, às vezes dependem desse processo de credenciamento. E como houve uma urgência nessa questão das UTIs, justamente pela explosão do caso de Covid, de Covid, num primeiro momento, no ano passado e agora, mais recentemente, na segunda onda, o Estado achou por bem prorrogar a vigência dessa medida provisória para garantir esse financiamento para esses hospitais. Então, como o Marcelo falou, essa medida provisória foi aprovada na manhã desta terça-feira na reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento Estadual. E nessa mesma reunião, nós tivemos uma série de deliberações, também de uma mensagem de veto importante, que trata de uma questão também relacionada à Covid-19, de certa forma, uma vez que partiu pós uma Comissão Parlamentar de Inquérito na questão dos respiradores, né, Marcelo? Isso, Suelen. A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Respiradores, que foi finalizada em agosto do ano passado, que investigou a questão da compra dos 200 respiradores, além de apontar os possíveis culpados por esse procedimento desastroso, também elencou medidas que o Executivo deveria tomar para evitar que casos como esse aconteçam novamente. Uma dessas medidas está no projeto de lei 300-2020, que foi vetado pelo Executivo, mas o veto foi derrubado agora na CCJ. O que significa isso? Os deputados, pelo menos na CCJ, não concordam com a argumentação do governo de que isso, que essa mudança proposta foge do poder da Assembleia. Eles entendem que a Assembleia tem, sim, condições de legislar sobre isso. Para a gente explicar o que diz esse projeto de lei, cujo veto foi derrubado agora de manhã na CCJ. É um projeto que cria condições para compras antecipadas. Vale lembrar que os 200 respiradores foram comprados de forma antecipada, 33 milhões, e o governo não recebeu. E também estabelece a exigência de garantias para as empresas que forem contratadas em caso de compra, para as empresas cujo serviço foi contratado em caso de compra antecipada. Há um entendimento de que isso seria da esfera federal, por tratar de lei de licitações, que é uma lei federal, a lei 866, de 93, se eu não me engano. E aqui na Assembleia foi feita essa proposta de alteração, o executivo entendeu que isso era competência da legislação federal, por isso vetou, mas os deputados não concordam, esse veto vai vir a plenário e aqui ele vai ser deliberado. O que significa isso? Os deputados vão votar sobre esse veto. Se eles votarem, se houver mais de 21 votos não, o veto é derrubado, é rejeitado. E aí vai ser promulgada uma lei com base nesse projeto que foi aprovado. Na verdade a Assembleia faz a promulgação da lei e ela passa realmente a se tornar lei. Exatamente. Independente da vontade do governo. Aí se o executivo, se o governo não concordar, ele tem que recorrer a uma DIN. Ele tem que entrar com uma ação direta de constitucionalidade, porque ele e o governo entendem que essa lei é inconstitucional. E aí a coisa vai para a esfera judicial, sai da relação executivo e legislativa. Exatamente. E além dessa mensagem de veto, que o Marcelo acabou de explicar, um veto feito pelo executivo a um projeto que foi encaminhado daqui e que também foi derrubado, ou seja, os deputados, membros da Comissão de Constituição e Justiça também não concordam com a decisão do executivo, trata da questão de equipamentos de proteção individual a agentes socioeducativos. Esse projeto apresentado pelo deputado estadual, o GC Lopes, do PSL, já gerou polêmica aqui no passado. Foram muitas discussões em torno de que até que ponto, né, esses agentes devem ou não estar com armas de menor potencial ofensivo. E esse projeto foi encaminhado, o governo do Estado executivo vetou e agora na CCJ esse veto foi derrubado. Ele vem à plenária, é isso, né, Marcelo? Isso, o relator desse veto na CCJ foi o deputado Maurício Cudilar, que é o deputado, para referendar a sua posição, escreveu o seguinte, que compete aos Estados elaborar planos socioeducativos, emitir normas complementares do seu sistema de atendimento, desde que respeitadas as normas federais. O deputado Maurício Cudilar, portanto, entendeu que não foram desrespeitadas essas normas federais, portanto, o projeto do deputado Jesse Lopes, que foi aprovado, porém foi vetado pelo Executivo, merece uma nova votação aqui em plenário na forma do veto e aquela história. Se houver mais de 21 votos contra o veto, ele é derrubado e aí vira lei, por mais que o governador não queira. E aí entra aquela discussão. Se o governo não concordar, tem que ir para a justiça. E a gente vai dar uma parada agora nessa extensa pauta da CCJ e vamos dar um giro nas redes sociais com o Lucas, que trabalha aqui na nossa gerência de redes da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, boa tarde para vocês que nos acompanham. Então, hoje a gente vai, o nosso quadro deputado na rede, a gente vai com o Neodis Sareta. O Neodis Sareta, ele fez uma postagem alertando sobre os prejuízos que pode causar e que os produtores de milho estão sofrendo com a cigarrilha do milho. A cigarrilha do milho é uma praga que, além de devastar o milho, ela tem toxinas que impedem que o milho seja aproveitado. Então, o Neodis Sareta pediu o auxílio do Estado, ele pediu para o secretário da Agricultura, auxílio para lidar com essa praga que está assolando o oeste do Estado. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa postagem do Neodis Sareta, você pode acessar o Instagram dele, que é Neodis Underline Sareta. Valeu. Está certo, Lucas. Daqui a pouco o Lucas fala um pouco mais aí da movimentação nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Você pode nos seguir lá no Facebook, no Instagram e também acompanhar nosso canal do YouTube, assim como o site da Assembleia Legislativa, onde você encontra as informações na Agência L, na Rádio A.L e também na TVA. Marcelo, ainda sobre a CCJ, além dessas duas mensagens de veto e uma medida provisória que a gente falou no início do programa relacionada aos leitos de UTI da Covid-19, tivemos projetos de lei também deliberados, né? Sim. Um do executivo que trata da criação de um conselho para fazer um acompanhamento, um controle social da implantação do Fundeb aqui no Estado. O Fundeb foi renovado por mais anos, com mais recursos, e uma das exigências é a criação desse conselho de acompanhamento. É um projeto do executivo, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para as outras comissões. Nós também tivemos um projeto, o deputado Ismael Santos, está aqui, inclusive, já aguardando o início da sessão, que trata do dever das locadoras de veículos em disponibilizar carros automóveis adaptados para o condutor que seja pessoa com deficiência ou tem mobilidade reduzida. É uma situação que eu realmente alugo o carro com frequência, mas nunca reparei e acho que realmente não tem carros adaptados. É um projeto que visa fazer que dentro de uma frota de 20 veículos, pelo menos um esteja adaptado para a pessoa que tem deficiência, mas tem o CNH, e a pessoa que tem mobilidade reduzida. Aqueles carros adaptados para que essas pessoas possam conduzi-los. E por falar em carros adaptados, na manhã de hoje, além da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a gente teve a reunião da comissão que trabalha em defesa do direito da criança e do adolescente. E um dos projetos deliberados nesta comissão é de autoria do deputado Ricardo Alba, do PSL, e prevê que em espaços públicos, parques públicos, tenham também disponíveis brinquedos adaptados para crianças, ou seja, crianças com deficiência tenham acesso, que elas possam brincar em ambientes públicos. Esse foi um dos projetos deliberados, né, Marcelo? Tivemos um outro, Suelen, que é do deputado Luiz Fernando Rampio, deputado licenciado, que atualmente está na condição de secretário de Estado da Educação, que faz com que haja a sessão gratuita para crianças até 12 anos de idade de meio de medição da taxa de glicose, crianças diabéticas no caso, para você detectar a quantidade de açúcar no sangue, que não aquele invasivo, que é pelo furo, né? Geralmente, quem tem diabetes sabe que você tem que furar a ponta do dedo para colher uma gotinha de sangue para fazer a medição da sua taxa de açúcar no sangue. Existem já técnicas menos invasivas, ou seja, técnicas que apenas... Sim, com chip, né? Colando no corpo, inclusive, que são já reconhecidas como mais modernas, mais eficientes. E com isso, o deputado quer fazer com que o Estado ceda de graça para essas crianças até 12 anos essa modalidade menos invasiva. A argumentação é de que realmente, e não é só criança, tem muito adulto, melhor dizendo, que tem medo de furar o dedo, tem medo de agulha. E é uma situação chata, né? Porque toda hora você vai furando ali... Mas quando você é criança, controlar isso e ficar o tempo todo chamando a criança para furar o dedinho para algo desagradável, né? Exatamente. Com certeza tem aí uma intenção de saúde pública e também uma relação psicológica, né? Esse é o objetivo do projeto. E ele agora vai ter sequência aí nas outras comissões da casa. Marcelo, e hoje nós tivemos essas duas comissões, a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente no início da manhã, às 10 horas da manhã a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Daqui a pouco já está quase todo pronto para a sessão ordinária desta terça-feira, que começa às 2 horas da tarde, daqui a pouquinho. Mais à noite ali, mais fim do dia, às 5 da tarde, a gente deve ter uma reunião, que é a reunião da Comissão de Direitos Humanos, né, Marcelo? E dois requerimentos devem ser analisados. Por enquanto, são os únicos assuntos previstos na pauta dessa reunião, né? O que está previsto para ser discutido. Um é o requerimento da deputada Luciana Carminati, do PT, que trata da realização de uma audiência pública sobre a política de assistência social no Estado de Santa Catarina, para debater esse assunto. A assistência social sempre foi importante. Em tempos de pandemia, cresceu a sua importância, dada a situação que muitas dessas pessoas que já tinham situação de vulnerabilidade social foram duramente atingidas pela pandemia. As pessoas autônomas que não têm emprego fixo têm que trabalhar e as restrições impostas acabaram colocando uma série de problemas. Fora de que a gente tem ouvido aí esses relatos de situações onde há uma redução muito drástica na quantidade de alimentos doados durante a pandemia. E um segundo requerimento também da deputada Luciana Carminati, que trata, que vai pedir uma audiência pública para discutir o projeto de lei 418-2019, que institui e define diretrizes da política pública menstruação sem tabu, de conscientização sobre a menstruação e universalização do acesso a absorventes higiênicos. É um projeto relativamente polêmico, porque trata de um assunto muito íntimo, né? Que é a menstruação, e a deputada quer realizar uma audiência pública para discutir esse projeto. Tá certo, Marcelo. A gente vai dar uma paradinha de novo para ver ali com o Lucas o que está rolando aí nas redes sociais da Assembleia Legislativa, o que as pessoas estão falando, enfim, interagindo conosco, Lucas. Então, um destaque nosso aí que está bem legal de assistir é um programa produzido aqui pela TVA, que é o Deputada Responde. Desculpa, o Fala Deputada. O Fala Deputada. Inclusive, teve um gravado hoje pela manhã com o deputado Valnei Weber. Isso mesmo. Então, a gente fez uma publicação do último, não esse, mas o anterior, que é com a Marlene Fengler. Esse programa é um programa bem legal, que é um bate-papo bem descontraído, bem interessante, assim, com os deputados. O repórter Gutierrez Barron entrevista os deputados e é um bate-papo bem legal. Na verdade, é uma versão mais modernizada do Fala Deputado, que é um programa tradicional aqui da Assembleia Legislativa. Agora, ele está um pouco mais moderno, né? Um pouco mais curto, até porque ele está sendo bem assistido nas redes sociais, né, Lucas? Isso mesmo. Então, se você quiser conferir o nosso Facebook e Instagram, é arroba Assembleia SC. Valeu. Tá certo, Lucas. Obrigada. O Fala Deputado, você acompanha nas redes sociais da Assembleia Legislativa, também no nosso canal do YouTube, na TVAL e também em algumas rádios do interior que utilizam material institucional da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Marcelo, a nossa agenda de hoje, agora, é a sessão ordinária. Daqui a pouco sai a ordem do dia da sessão, né, para os deputados. Pode até haver uma reunião CCJ extraordinária. Eles estão aguardando, né, Marcelo? Isso. Tem essa possibilidade. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Milton Alves, informou no final da reunião de hoje de que ela não foi encerrada, né? Ela está em aberto e pode haver a sequência dela agora, às 12h30 da tarde. Independente disso, o plenário, que começa a sessão daqui a pouquinho, a partir das 4h da tarde, vota inicialmente quatro projetos. Projeto da deputada Dirce Heiderscheid, que dispõe sobre a reserva de vagas de trabalho em agências de emprego e de vagas nas escolas da rede pública estadual para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiares e seus filhos. Também teremos a conversão em lei, o projeto em conversão em lei, da medida provisória que trata da questão das medidas adotadas pelo Estado para enfrentamento da pandemia, entre eles, pagamento daquela retribuição por produtividade médica. É, na verdade, aquelas pessoas que estão trabalhando na linha de frente, que já estavam recebendo. A primeira medida provisória estabeleceu o prazo delas continuarem recebendo até o dia 30 de março e agora isso foi prorrogado para 30 de junho, né, Marcelo? 30 de junho. Pode ser prorrogado se a pandemia continuar, tudo leva a crer que acho que vai ter que prorrogar de novo, né, pelo jeito que a coisa está caminhando. Temos também o projeto de lei do deputado Márcio Machado, que altera o Código Estadual de Proteção dos Animais para incluir no Código Estadual a proibição a seguintes práticas. Luta de galos, rinha de galos, luta de cães, abandono de animais e prática de zoofilia. É um projeto de lei que está em tramitação na Casa desde o ano retrasado e deve ser votado hoje. Além disso, temos um projeto do Executivo, projeto do Governo, que altera o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado. O objetivo é um pedido, foi feito um pedido por parte da OAB para o Governo fazer uma alteração no Estatuto para dar maior segurança jurídica à atividade de advocacia, inserindo no Estatuto que rege os servidores públicos do Estado, como ilícito penal, qualquer violação cometida pelos servidores à prerrogativa dos advogados. É uma alteração proforme, vamos dizer assim, para dar segurança jurídica a todos os envolvidos. Tá certo, então você vai agora acompanhar a sessão ordinária ao vivo aqui na Assembleia Legislativa. Acesse o nosso site, alesc.sc.gov.br, lá tem a Agência de Notícias, a TVA e também a Rádio A.L. E nas nossas redes sociais você pode interagir conosco e acompanhar todos os programas e postagens que são feitas aqui pela equipe da Diretoria de Comunicação Social. Ao vivo agora você acompanha a sessão ordinária desta terça-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto